Como todo mundo tem uma oportunidade, a gente só quer uma oportunidade, é isso que a gente quer. Poliana, o marido e os dois filhos, de 4 e 2 anos, vieram de Cuiabá tentar a vida em Campo Grande. Cuiabá não estava mais cabendo, como se pode falar, não estava dando mais lucros para a gente. Então aqui a gente já tem uma convivência maior, que a gente é daqui de Campo Grande. Assim que chegou, o casal alugou uma casa na esperança de conseguir emprego rapidamente, o que não aconteceu e eles acabaram sendo despejados. Não deu certo de pagar o aluguel, porque o aluguel era muito caro. Ficamos na rua por dois dias e foi aonde que tomamos a iniciativa de vir até o SBT para pedir uma ajuda. Ficaram de passar fome. Estamos passando ainda, estamos passando ainda, nós não temos nada dentro de casa. A família já está acomodada, mas vai precisar pagar 350 reais de aluguel. Eles precisam urgentemente de emprego e de imóveis, porque vieram praticamente com a roupa do corpo. A roupa que vocês estão vendo é a roupa do corpo. É o que tem. É o que tem. Como se diz, é o que tem para hoje. Ela deu umas caixas, a gente colocou as caixas assim, abrimos, fizemos tipo uma cama e dormimos. Poliana é formada em nutrição, mas não teve oportunidade de atuar na área. Em Cuiabá, ela e o marido trabalhavam com pintura de letreiros. Aqui estão dispostos a assumir qualquer função para garantir o sustento da família. A gente não quer viver sobre a ajuda de ninguém. A gente queremos trabalhar e ser sustentado com o nosso suor. A gente trabalha com pintura, eu sou diarista. Aquilo que vir, aparecer, a gente pega. Agora que a gente está perto do Natal, eu tenho certeza que tem muita gente que está com o coração aberto. E é aquela pessoa que sentir no coração de dar um Natal, mais ou menos, para os meus filhos, não para mim. Que possa me ajudar.